Tudo bem meus amigos, hoje faremos a receita de giló, uma salada de giló frita, que é uma receita que eu fazia muito quando tinha o restaurante e fazia muito sucesso, pessoal, os meus clientes adoravam essa salada. É bem fácil, bem simples e com aquele toque oriental. Primeira coisa que temos que fazer é cortar o giló. E vamos cortar aqui ó. Primeira. Em três partes. Se o giló estiver pequeno, vocês podem cortar só em duas partes. Agora em uma vasilha colocaremos uma colher de chá de gengibre ralado, uma colher de alho moído e shoyu. Mais ou menos umas cinco colheres de sopa. Vamos misturar. Vamos reservar. Agora em uma frigideira colocaremos tudo de giló. Vamos colocar a casca para baixo, né? E deixar fritar bem. Quando as bordas aqui ficarem mais escuras, nós vamos virar. Agora vamos começar a virar. E agora quando chegar nesse ponto aqui nessa cor, podemos tirar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Amém.